Ai que saudade, esse é o dois pés do Dendê Ai que saudade A ilha tá de luta e o morro todo chora Se foi mais um filhotinho do Chacola E o mano neve sente a perca irmão De mais um braço puro, um moleque bom Sorriso besta e o amigo magrão Caiu maqui em todos do plantão Geral vai sentir falta de você Jamais será esquecido aqui no Dendê Cresceu no morro fazendo história Jogando bomba no beco procurando troia Tornou sem medo o filhote do pai Um abraço do Sanclepo, descansa em paz Cresceu no morro fazendo história Jogando bomba no beco procurando troia Tornou sem medo o filhote do pai Um abraço do Sanclepo, descansa em paz Um abraço do Sanclepo, descansa em paz Ai que saudade Esse, 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 esse é o dois pé do Dendê A ilha tá de luta e o morro todo chora Se foi mais um filhotinho do Chacola E o mano neve sente a perca irmão De mais um braço puro, um moleque bom Sorriso besta e o amigo magrão Caiu maqui em todos do plantão Geral vai sentir falta de você Jamais será esquecido aqui no Dendê Cresceu no morro fazendo história Jogando bomba no beco procurando troia Tornou sem medo o filhote do pai Um abraço do Sanclepo, descansa em paz Cresceu no morro fazendo história Jogando bomba no beco procurando troia Tornou sem medo o filhote do pai Um abraço do Sanclepo, descansa em paz Um abraço do Sanclepo, descansa em paz Um abraço do Sanclepo, descansa em paz